Esse é meu rio As artes plásticas não são esquecidas pelo Gente Carioca. Estivemos lá, lá na Barra da Tijuca. Cida Moraes conversou com gente da melhor qualidade. Esse é meu rio Cida Moraes para o Gente Carioca, hoje invadindo a Barra da Tijuca, na exposição Luzes e Sombras. Vem, vem! Viu do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Capo, Frio, Paqueta, Jacarepa, Guara. Viu do Mar Amor, coração do meu Brasil. Você consegue viver sem arte? Eu não. Sem luz? Também não. Sem sombra? Também não. E cores? Ah, meu Deus. Você deve estar em casa querendo saber do que eu quero falar. Pois é. Eu quero falar de uma exposição de quadros, com os alunos, com o mestre da pintura. Enfim, o nome dele é... Temos aqui uma aluna dele. Peraí, como é o nome dele? Gabriel Martins, artista plástico, que vem desenvolvendo uma técnica de luz e sombra aqui no Clube Marina e também no ateliê dele na Avenida das Américas 2300. Rose, como é que você descobriu pintura? Cida, desde jovem que eu já gostava de pintura, já desenvolvi uma outra escola, que era da escola Antônio Parreiras. Depois, com o tempo, a gente dá um intervalo e voltei a coisa de dois anos e meio. E me adaptei muito à técnica de luz e sombra, onde eu estou muito afinada e tenho uma afinidade muito grande. E gosto muito do grupo, das nossas colegas e o ambiente. Muito interessante. Dizem, né, que as pessoas que vão amadurecendo, não digo jamais envelhecendo, vão amadurecendo, conseguem pintar melhor, porque pintam mais o seu eu. Você concorda com essa informação? Eu acredito que também com a maturidade, né, a sensibilidade, o sentir, né, vai sendo aprimorado, porque, assim, novos canais vão abrindo e a pessoa vai desenvolvendo melhor. E também porque, eu acho assim, que numa certa fase da vida, que você já não tem tantos compromissos, né, quando está na ativa, então já facilita e essa reflexão, essa coisa de você meditar mais, eu acho que prodigaliza e facilita você desenvolver essa tua aptidão pela arte da pintura. Qual é o teu maior desafio na pintura? Eu gosto muito de pintar paisagem, gosto muito. Tanto é que os quadros que eu apresento, Vila Giulia, da Itália, quando estive em Roma, fiz a foto, quando estive na Tailândia também, fiz o rio fluvial, que chega ao mercado fluvial, e pintei também, agora estou desenvolvendo uma releitura de Urgendas, que era um desenhista de 1855, e que agora eu dou coloração ao trabalho. Então, eu faço uma releitura com outras cores. E tem tido bastante sucesso, as pessoas têm gostado muito. Você acredita que numa pintura você pode identificar a personalidade do artista? Meu Deus! Isso é uma pergunta, hein? Eu acredito que sim, porque cada um tem, de acordo com o seu sentir, e transmite aquilo que realmente gosta de traduzir para a tela. Eu gosto muito do clássico, eu gosto muito do que eu faço, do que eu estou desenvolvendo. Inclusive, assim, pintar, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu tenho dois quadros que, por exemplo, a Enseada de Botafogo, uma coisa que me deu muito prazer, muita alegria, pintar. E quando você percebe os resultados das pinturas, você acaba percebendo, meu Deus, por que eu não comecei antes? É verdade, é porque a gente vê os resultados que as pessoas gostam. E você para para pensar e olha assim, poxa, consegui fazer aquilo que eu tive como objetivo. É muito interessante, é bastante interessante. Então, vamos a elas, vamos às telas, né? Sim, estão lá expostas e vamos mostrar para vocês. Então, fica aí que já já a gente volta mostrando para vocês as cores. Porque sem cor a gente não vive isso. Gente, o que seria da gente se o mundo fosse preto e branco? Talvez mais sério, mas com a cor, com certeza, ele dá um ar leve. Dá um ar de arco-íris. Como eu, eu sou um arco-íris. Bom, Rose, e a inspiração? De onde é que surgiu a inspiração? Sim, quando viajei para a Itália, Roma, que conheci a Vila de Júlia, coisa linda, maravilhosa, a bela Itália, a Itália maravilhosa. Cadê, cadê? Vamos ver onde é que está. Itália. Gente, aqui é Itália, inspiração da Itália. Da Itália. Olhei para a Vila de Júlia, achei linda, maravilhosa, porque serei capaz. Trouxe a fotografia para o Brasil e aqui, então, iniciei o trabalho. Inicialmente, até imaginei, meu Deus, será que serei capaz? Mas, graças a Deus, fui e está aí o resultado. Aqui, pelo que eu estou percebendo, é Itália, pode ser? Não, não. Aqui é Brasil. Ah! A cultura de Rujenda é Salvador, Bahia. Ô, Jesus! Fazer o quê, né? Verdade, aqui é Bahia de São Paulo. A Itália é aqui, ó. A Itália, sim. Aqui é a Tailândia, que também estive lá. E aqui é o Rio, que leva o mercado fluvial. Onde tem a feira, onde tem as coisinhas. Onde tem a feira, tudo. É bastante interessante. E aqui são as palafitas, né? Onde eles ficam as casinhas. Exatamente. E aqui, ó. Essa aqui é a Enseada de Botafogo, Rio de Janeiro. Enseada de Botafogo, Rio de Janeiro. Também é muito interessante. A releitura também de Rujenda, o desenhista que falei pra você, que eu me inspirei nele para fazer a releitura, dando esse colorido. Bom, gente, como eu disse, a vida, a cores é muito melhor. E, com certeza, a sua casa tem que ter cor e tem que ter um bom quadro. Vamos valorizar nossos artistas brasileiros. José Otomari é um deles. Eu tenho uma amiga que está expondo aí, que é a Luna. Eu já venho apoiando esse tipo de iniciativa também nos meus empreendimentos. Já promovi exposições desse tipo. Então, sempre que eu posso, eu venho visitar, venho acompanhar e dar uma força. Bom, Gabriel é um mestre onde tem essa cor aqui nessa sala. Hoje está linda a sala, porque é lindíssimo ver esses quadros. Enfim, como é que é essa técnica? É uma técnica que se chama sombra e cores? Bem, primeiramente, obrigado aí pela entrevista, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso. Na verdade, a técnica, ela é de identificar o que as pessoas têm para dizer. E essa expressividade vem através, obviamente, do domínio da linguagem, que é o domínio das tintas, dos pincéis, do uso, daquele suporte. O resto está lá dentro de cada um e a gente vai buscando, buscando e por isso essa maravilha toda aí. Você acha que todo mundo é capaz de pintar? Todo mundo é capaz de pintar. Eu, às vezes, brinco com as pessoas que... Eu vi um desses filmes da Geográfica e lá na Índia, uns elefantes pintam. Nós vimos uma novela da Rede Globo onde um macaco pintava. Aí eu digo que existe uma tese da arte que cego também pode pintar se a pintura for sensorial. Bom, então, se macaco pinta, cego pinta, elefante pinta, qualquer um pinta. Me diz uma coisa, qual é o maior desafio para um iniciante? Que você acha, não, é o desafio misturar cor, colocar o sentimento dele na arte. Como é que funciona isso? Como é que você, como professor, você tira isso dele? O maior desafio é começar. É, imagino. E o primeiro passo é começar. Então, quem começa já tem um grande passo. Porque tem muita gente que tem vontade, que aparece, que me diz Ah, eu queria tanto pintar e tal, mas enfim. E aí você vai protelando, protelando. Quantas coisas na vida se protelam? Eu tive um mestre que era o Nelson Lerner, que é o grande mestre da arte contemporânea na América Latina. E ele dizia isso, a gente deixa tudo para amanhã porque a gente pensa que é eterno. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E o que eu falo para as pessoas, você marca compromisso com o médico, com o engenheiro, com o advogado, com o decorador, com o mecânico, mas não marca com você mesmo. Então, quando você marca um compromisso com você mesmo e começa, já é o suficiente. O resto a gente ajuda e desperta. Cida Moraes para o Gint Carioca, diretamente da Barra da Tijuca. Agora é contigo o Resc. Solta a matéria.